Foi muito bom essa experiência que eu passei aqui na Souza Gomes. Me surpreendi muito com a organização da empresa. Realmente é surreal o nível de comprometimento da equipe da Souza Gomes com o projeto deles, com o planejamento que a empresa tem, como todos os colaboradores participam de todos os processos, um ajudando o outro. Bem bacana se ver em uma empresa. Não é à toa que é uma das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. Realmente é tudo muito organizado aqui, tudo muito planejado. Valeu, sim, a experiência. Realmente o Diogo, o Vitor e a Norma abriram a caixa preta aqui da Imobiliária e mostraram tudo de ponta a ponta como funciona. É surpreendente. Então, a coragem deles de abrir a empresa deles, de mostrar o processo deles, como eles mesmos falaram, não é o melhor processo. Tem empresas que fazem melhor ou meio pior, o que seja, é o processo deles. Dá certo. Então, foi maravilhoso. Recomendo, sim, para quem está querendo ou pensa em vir algum dia, que vale a pena. Você sai daqui com 200 mil ideias. Vamos ver se a gente consegue aplicar aí, pelo menos algumas. Mas a cabeça aqui está fervendo, cheio de vontade para mudar. E isso que nos move. É a mudança, é o conhecimento, é o network, é o aprendizado, que essa conexão faz. Agradeço por ter escolhido também, né? Vocês escolherem a Imobiliária Júlio Passos Imóveis, eu poder estar aqui. Para mim, eu vou levar isso como uma experiência para o resto da minha vida. Valeu, valeu muito. Obrigado. Obrigado.